Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de gramática, nós vamos falar sobre classes gramaticais. Mais uma revisão, tá legal? Lembrando que as classes gramaticais são 10, não é mesmo? São 10 classes gramaticais, né? E, dentre essas 10, vocês vão ter que ver qual vai ser a certa para a classificação, tá bom? Vamos lá para o exercício. Lembrando que o exercício é uma forma de vocês treinarem, verificarem se aprenderam o mesmo conteúdo. E, quem quiser, pode colocar só a resposta no caderno ou copiar tudo para o caderno, tá? Mas tem que fazer, tá bom, sexto ano? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês, vou compartilhar. Todos agora aqui vendo comigo. Vamos lá, meus amores. Revisão de classes gramaticais. Dê a classe gramatical das palavras e expressões destacadas nas poesias de Rosiane Moura. A lua, a lua pinta a rua de prata e na mata a lua parece um biscoito de nata. Quem será que esqueceu a lua acesa no céu? Ai, tão fofa. Vamos lá. A, a lua. Estou especificando. Então, vai ser o quê? Artigo definido. Muito bem. A lua pinta a rua de prata. Estou caracterizando a rua. Então, vai ser locução adjetiva. Vai ser mais do que uma palavra, é uma locução. Nesse caso, é uma locução adjetiva, pois se refere a um substantivo. E na mata? Na mata não é um lugar? Sim. Se é um lugar, indica uma circunstância de lugar. Então, vai ser uma locução adverbial de lugar. A lua parece um biscoito de nata. Ou seja, é quantidade ou um biscoito qualquer de nata? Claro que é um biscoito qualquer de nata. Eu já falei para vocês que o um só vai ser numeral quando estiver acompanhado de apenas um, somente um, ou acompanhado de um outro numeral. Um biscoito e dois picolés. Aí sim, quando tiver uma relação de numerais. Tá legal? Então, aí vai ser artigo indefinido. Quem será que esqueceu a lua acesa no céu? Quem não está fazendo uma pergunta? Então, é um pronome interrogativo. E lua? Um substantivo comum. Muito bem. Beija-flor. Beija-flor pequenininho que beija-flor com carinho. Me dá um pouco de amor que hoje estou tão sozinho. Beija-flor pequenininho. É certo que não sou flor, mas eu quero um beijinho que hoje estou tão sozinho. Então, poesia beija-flor também de Rosiana Moura. Pequenininho está caracterizando beija-flor. Então, vai ser o quê? Um adjetivo. Você ia falar substantivo. Substantivo é beija-flor. Pequenininho é um adjetivo. Com vai ser o quê? Preposição. Muito bem, né? Preposição aí. Beija, beija-flor com carinho. É o modo. Então, preposição de modo ou só preposição? Carinho. Substantivo. Substantivo comum. Me. Pronome oblíquo. Isso mesmo. Hoje, dá uma ideia de tempo. Então, é o quê? Adverbo de tempo. É uma palavra só. É adverbo. Se fosse uma expressão, opção adverbial. Então, dá uma ideia de intensidade. Então, vai ser o quê? Adverbo de intensidade. Intensidade. Não. Adverbo de negação. Mas, eu não. Mas, eu quero um beijinho. Mas, é uma conjunção. Porque está ligando uma oração a outra. Conjunção de oposição. Ou apenas conjunção. Eu. Pronome pessoal do caso reto. Muito bem. Mais uma poesia. Surpresas. Este menino tem sempre 50 surpresas nos bolsos. Uma pedrinha encardida que, diz ele, dá sorte na vida. Uma bala amassada que, para alguma emergência, ele traz guardada. Uma viagem de volta ao mundo em um segundo. E uma entrada permanente para o circo que fica montado dentro de seu pensamento. Muito bom. Este vai ser o quê? Pronome demonstrativo. Muito bem. E sempre? Adverbo de tempo. Cinquenta. Numeral cardinal. Pedrinha encardida. Só pedrinha. Substantivo comum. Encardida está caracterizando a pedrinha. Adjetivo. Sorte. Substantivo também. Substantivo comum. Uma bala amassada. Amassada vai ser um adjetivo. Está caracterizando a bala. Alguma emergência. Alguma. Pronome indefinido. Ele. Pronome pessoal do caso reto. Volta ao mundo. Não é o lugar? Locução adverbial de lugar. Em um segundo. Agora aí, um segundo. Está indicando quantidade, não está? Que é apenas um segundo, dois segundos, três segundos. Aí é um segundo. Vai ser o quê? Numeral cardinal. E seu? Está indicando posse. Então, vai ser pronome possessivo. Muito bem, meus amores. Aqui vocês têm o gabarito. Para que depois vocês possam verificar se acertaram ou não. Lembrando que esses exercícios são fundamentais para que vocês compreendam de vez as classes gramaticais. Às vezes, vocês podem pensar, né? Nossa, a professora dá tanta coisa de classe gramática. Mas é importante. Isso vai ser bom para o futuro de vocês. Essa matéria vai voltar lá no ensino médio. Aí vocês vão falar, caramba, professora, deu tanto, né? Por que eu não aproveitei? E outros vão falar, caramba, foi bom ter aproveitado. Está legal? Beijo, sexto ano. E até a nossa próxima aula.